Música O projeto que cria o selo amigo do consumidor está sendo analisado pela Câmara Municipal. A proposta, elaborada pelo Executivo, estabelece a criação de um selo para identificar os estabelecimentos comerciais que atendam as normas do PROCON. O diretor do órgão em Jaraguá do Sul, Luiz Fernando Almeida, compareceu a uma sessão ordinária para apresentar aos vereadores os benefícios do projeto e a forma como deverá ser implantado caso receba aprovação parlamentar. Segundo Almeida, a iniciativa busca aproximação do comerciante com o órgão fiscalizador. Um dos critérios para receber a certificação é participar de cursos, palestras e seminários promovidos em parceria com entidades do município. Nas capacitações serão repassadas orientações sobre a legislação e maneiras de resolver conflitos de forma amigável sem acionar o PROCON. Também será necessária a apresentação de documentos a uma comissão técnica especializada em direito do consumidor que irá avaliar a aptidão de estabelecimento para receber o selo. O comerciante que tiver interesse em ter o selo amigo do consumidor terá que apresentar uma relação de documentos. Entre elas, a apresentação de certidões negativas, até com relação a se não tem algum processo julgado em face de recurso lá no PROCON. Enfim, todos os critérios de direito do consumidor, esta empresa vai ter que atender. O diretor garante que mesmo com o selo as empresas continuarão sendo fiscalizadas pelo PROCON. A proposta legislativa será analisada nas próximas sessões da Câmara, junto com o projeto que institui no calendário oficial do município a Semana de Defesa do Consumidor.